Olá, gente! Isso é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu quero saber por que o alemão sai daqui para morar no Brasil, né? Eu sou a Júlia. Eu sou o Júlia. O Júlia. O Júlia. É, como dá para ver, ele é da Alemanha e eu sou do Brasil, né? E a gente é um casal que hoje mora no Brasil. Olha só, né? Quero saber dessa história, né? Como é que o Júlia tomou a decisão de ir para o Brasil, né? Eu quero saber se é bom mesmo e se ele tem saudade das Weizenbier da Alemanha. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou para os recadinhos. Diretamente de Stuttgart, no sul dessa querida Deutilândia, o AlemanhaCast chega até vocês graças aos nossos padrinhos. Os padrinhos do AlemanhaCast, que são pessoas muito especiais, que gostam do trabalho do AlemanhaCast, que gostam de saber mais sobre a Alemanha e contribuem financeiramente com o nosso podcast para a gente custear aí nossa produção e tudo que a gente tem por trás dos panos, que afinal de contas esse trabalho que você está vendo é só um pedacinho todo. Então, se você gosta do nosso trabalho, é só você acessar nosso site alemanhacast.com.br e ir lá fazer essa contribuição espontânea. E quem é padrinho do AlemanhaCast tem o benefício de acessar nosso grupo secreto no Telegram, falar diretamente aí comigo, o Tomás da Pitaco em pautas. Às vezes eu estou sem ideias de pautas, eu pergunto para os queridos padrinhos, eles sugerem temas, então é super legal ter essa interação. E também eu libero os episódios antes dos demais ouvintes, então geralmente é uns dias antes de sair para o público. Os padrinhos já podem conferir o conteúdo já em primeira mão. Então, se você quer ser padrinho, é só acessar alemanhacast.com.br barra apoiei. E se você estiver acompanhando esse podcast pelo YouTube, a gente também está publicando em vídeo. Não deixa de seguir, se inscrever no canal do AlemanhaCast. Se você estiver acompanhando via áudio, no Spotify, na Apple Podcasts, também clica no botão seguir, deixa a sua avaliação que ajuda a divulgar o nosso trabalho. E para você que está de transição para a Alemanha, está pensando em morar na Alemanha, ou já está em vias de vir para a Alemanha, está com aquelas dúvidas que acho que todo mundo, né, Júlia, todo mundo que migrou para outro país sabe que é um monte de dúvidas, um monte de perguntas, incertezas, como é que funciona o sistema de saúde, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Você pode marcar uma horinha aqui comigo com o Tomás, a gente pode conversar, faz uma consultoria individual para você, posso ajudar aí com dúvidas relacionadas a vistos, moradia, sistema de saúde, enfim, qualquer dúvida que você quiser, eu posso ajudar. E se eu não souber, eu vou pesquisar e te ajudo aí a fazer essa transição de uma forma mais tranquila. Então é só acessar o nosso site lá também, alemanhacast.com.br, ou mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, no arroba alemanhacast, que a gente pode marcar um horário aí para conversar. E é isso, chega de conversa, vamos para a pauta. Então, Julian, conta para mim quem é você na fila do Biergarten, os brasileiros falam Julian ou falam Julian? Julian, com certeza. Alguns alemãs, alguns brasileiros com descendente alemão falam certo, mas eu também gosto Julian, na verdade. É bom, né? É mais leve. É mais leve, né? Julian. Uma vez ele falou que falar Julian lembra como a mãe dele chamava ele. Acho que só minha mãe me chamou Julian. O resto dos meus amigos sempre chamam, chamadas Jules, e agora Julian, então sempre uma lembrança da minha mãe agora, Julian. Fazer alguma coisa errada. E você, Júlia, quem é você na fila do Biergarten, o que que te traz esse mundo? Pois é, né? Eu caí no mundo da Alemanha de paraquedas. Então eu sou de Florianópolis, né? Na verdade, eu morei em Florianópolis até os meus 15 anos, e depois eu saí do Brasil. 15 anos? 15 anos. Caraca. Fazer o famoso intercâmbio, né? Mas não voltei. Para a alegria dos meus pais, queriam morrer. Então fui pulando de país em país, assim, acho que foi 13 anos que eu morei fora. Nossa. High school fora, faculdade fora, trabalhei fora. Morei entre... Primeiro fui para o Canadá, depois eu fui morar na Austrália. Opa, eu também morei lá um tempo. Onde? Eu morei em Sydney, fiquei um ano lá no intercâmbio, né? Ai, é tão bom, né? É bom. Acho que esse é o país que eu mais sinto falta. O problema é a posição geográfica dele nessa terra, né? Eu acho que é por isso que é bom, viu? Porque se fosse perto, não seria tão bom. É. É muito bom. E aí no último país que eu estava morando nos Estados Unidos, que eu pretendia ficar mesmo, eu falei, não, agora eu vou ficar aqui, trabalhar aqui, conseguir o visto de trabalho lá, que era bem difícil. Acabei conhecendo o Julian lá, no meu trabalho. Ele estava fazendo o mestrado de business, né? Eu estava trabalhando em uma empresa lá, que era uma empresa de consultoria também, em business. E aí depois que a gente ficou, acho que a gente se conheceu, passou acho que uns seis, sete meses, e a gente decidiu, vamos para a Alemanha. E eu nunca tinha pisado na Europa na minha vida. E eu não tinha a menor ideia do que era a Europa, que era a Alemanha, não sabia nem como falar oi em alemão, nada assim. Isso aí é normal, né? Não sei como é. Mas a gente estava apaixonado, vamos para a Alemanha. Olha só que loucura. E que lugar que era nos Estados Unidos, Julian? Em Boston. Em Boston, ok. Estava temporário lá, Julian, e conheceu a brasileira, e gamou nela, e vamos para a Alemanha, foi isso. É, exatamente. Eu participei em algum programa de inovação, foi na empresa dela, então eu ganhei o programa, e também minha mulher. Então eu levei ela para a Alemanha. Deixa o visto, vai comigo para a Alemanha. Olha só que loucura. Mas a sua ideia, a sua ideia era ficar também, acho que nos Estados Unidos, né? A minha ideia também foi mudar para Texas, na verdade, porque eu trabalho bastante com também tecnologia e startups, e nessa época o Austin foi crescendo rápido. Ah, é, sim. Mas mesmo como alemão, foi bem difícil achar algo permanente lá, e outra oportunidade surgiu lá nessa época, então eu... Para Munique, né? Para Munique, para voltar no Munique. Eu conheci o fundador no MIT, no Boston, e ele me convidou para voltar com ele, fazer a parte comercial de um startup, de inteligência artificial, e voltei. E ele me convidou para ir junto, e aí... Levei, Julia. Então você é de Munique mesmo, Julian? Não, eu sou do Freiburg. Eu também morava há cinco anos em Stuttgart, como alemão, eu formei engenharia mecânica, trabalhava para a Mercedes-Benz, produção, engenharia... Programa clássico, né? Tipo, na verdade, no Brasil, o brasileiro, né, antigamente, queria nascer e crescer e jogar futebol, né? E o alemão aqui quer fazer engenharia mecânica e trabalhar na Mercedes, né? Ou na Porsche, sei lá. É, é. Engenharia mecânica e futebol é esse mundo. É, é como... E serve cheiro. Conheço alguns com o teu caminho aí parecido. É, existe, mas eu decidi sair desse caminho, porque esse mundo cooperativo foi um pouco restritivo para mim. Então eu decidi para fazer o meu próprio caminho. Entendi, entendi. E uma pergunta, você chegou a fazer algum amigo aqui em Stuttgart? Porque é meio difícil fazer amigo aqui. Ah, então... Não, na verdade, a maioria dos meus amigos foram fora da cidade. Eu sou do Freiburg, já falamos os Schwabens, as pessoas do Stuttgart são mais fechadas, nós do Baden são mais alegres, mais felizes. Qualquer um é mais feliz que o pessoal do Stuttgart, né? Nossos amigos foram de Colônia, Munique, Freiburg do Sul, então... Não teria uma surpresa no que você está me falando aí. Mas você assiste também algumas pessoas BEM legais. Não, estou brincando, estou brincando. Tem sim, mas não é. Mas você fez mais amizade na faculdade, não no trabalho, né? Não, só não. A gente até já gravou podcasts, um podcast falando sobre amizades, e é bem diferente esse ponto, né? É até uma questão que a gente estava falando em off, da questão de fazer amigos, né? Na Alemanha... Mesmo com amigos como alemão. É, na Alemanha o pessoal tende a manter os amigos de infância, da faculdade, né? O trabalho é trabalho e amizades é a parte, né? Então o alemão tem menos amigos em número, e ele se dedica mais para os amigos, né? E a gente no Brasil já começa a chamar de amigo já logo do início, às vezes, e a gente sabe que na hora de fazer a mudança, né? Ninguém aparece. É. É verdade. Tá, e que ano foi mais ou menos que eles foram para Munique, então? Foi 2019. 2019, ok. Eu já estava aqui, olha só. É, a gente, na verdade, foi... Foi o Oktoberfest. É, isso é um detalhe bem importante, porque quando eu estava pesquisando para ir para a Alemanha, principalmente em Munique, que eu não sabia nada em Alemanha ou Europa. Sabia do Leda Rose só, e olha lá. É, eu falei, ah, é a cidade do Oktoberfest, que incrível. Só que daí eu me mudei para lá, era, acho que... Ah, o início de outubro. Só que eu pensei, Oktoberfest, outubro, eu vou até lá. Só que a hora que eu cheguei lá, eu tinha acabado a Oktoberfest. É, tinha atrás, tinha até. Eu fiquei muito nervosa. O Julio, você não me falou que acabou a Oktoberfest. Pois é. E ele foi, ele chegou uma semana antes que eu, e ele foi no outubro, e eu cheguei depois e não fui. Aí eu tive que esperar um ano. Pois é, beijou você. Só que daí teve a pandemia e foi cancelado. Aí eu tive que esperar mais um ano. Teve há dois anos, não teve, né? É. Teve dois anos sem, né? Ou seja, eu me mudei para Munique, na cidade do Oktoberfest. Fiquei acho que uns três anos sem ir para Oktober. Mas finalmente eu fui. E foi bem legal. É legal, né? É legal, é legal. É, você devia ter vindo para Stuttgart, né? A gente tem a Vaz aqui. Pois é, não é ruim, mas a de Munique é melhor, tá? Basta legal porque tem menos turistas, sabe? Então, acho que é bem legal. Mesmo durante a semana. Sim, é bem legal. Foi cada dia. É, eu acho legal. Assim, eu particularmente a cerveja de Munique é melhor, né? Isso eu tenho que falar que é melhor. Mas se a pessoa não tem oportunidade para Munique, tem oportunidade que nem tem a Fruglingsfest também, né? Que é da Primavera, que é um pouco menor. Pô, é bem legal. Se a pessoa tem a vibe de querer conhecer o Oktoberfest, vem para a Stuttgart que dá para quebrar o galho, assim. Não vai ter a foto clássica em Munique, mas é legal. Dá uma experiência bem boa também. É, eu gosto. Até Munique tem essa Fruglings. Tem Fruglings também? Sim, e aí é menos da metade das pessoas, que é bem melhor. Sem aqueles turistas todos caindo bêbados. E é só os locais mesmo, né? É só o pessoal alemão, assim. Então, é bem legal. É, e tem outras pequenininhas também, né? Eu moro aqui numa Dorf, né? Perto mais ou menos de Stuttgart. E tem uma vasinha aqui também, pequenininha. É muito divertido. É muito divertido. Assim, a galera não tem limite daí, né? Só os melhores testes, na verdade. Só os melhores. É, fica a dica aí pra audiência. Procura mais barato. Você consegue mesa. Tem, dá bem, bem, bem mais tranquilo. E o pessoal, como é muita gente da cidade, na cidade pequena ou do bairro que seja, o pessoal é muito mais amigo, né? Eles se conhecem mais e tal. Então, parece que fica aquela atmosfera mais feliz, assim, porque o pessoal já tem uma certa intimidade e tal. Vale a pena. É que nem os mercados de Natal, né? Também pequenininhos, cidadezinha pequenininha. É, isso é um negócio legal. E vem cá, teve... Quando vocês se conheceram lá nos Estados Unidos, teve aquela saída pra tomar um café, né? Porque o alemão médio leva a menina pra tomar um café, né? Teve isso, Yulia? Foi assim também? Como é que é? Conta pra mim aí. Não, foi um passinho. Não, na verdade, a primeira vez eu convidei ela pra via esquiar, fazer snowboard, falar isso. Sério? É, ele me convidou, ele assim, eu tô indo numa viagem com amigos, sei lá quantos amigos eram, passar um final de semana. Isso assim, eu tinha dado oi pra ele só. Quer vir comigo, passar sei lá quantos dias, aí eu... Como assim? Eu não te conheço, vai que você me sequestra, sei lá. Eu falei, não, não vou. Aí eu repusei o primeiro convite, que eu achei um pouco estranho de viajar, passar não sei quantos dias numa casa. Não. Mas aí quando ele voltou dessa viagem, aí você me convidou, né? Pra ir tomar uma cerveja, alguma coisa. Pra um barzinho. É, pra um barzinho. Um barzinho local. Então... Mas ela não sabia que é um date até o momento, né? Não. Ele não foi muito claro, assim. Eu achei que foi uma enganação do... Que o alemão é bem direto. Ele não foi muito direto, então eu tava um pouco confuso ali. Ah, eu tô indo num bar, quer vir? Aí eu fiquei, mas você tá indo sozinho? Com amigos, é um date, né? Só que eu falei, quer saber? Vamos lá, vamos dar uma chance, vamos conhecer. Rapaz, pareceu simpático, vamos ver qual é, então. É. Porque na verdade, quando eu... Vente brasileira, ah, vamos. É, é, vente brasileira, vamos. É que na verdade, quando a gente se conheceu, no meu escritório, ele tava com a cara bem séria, né? Bem alemã, assim. É. Cara do trabalho. É, bem assim. E eu tava assim, feliz. Não fãs em Júlia, mas volta para o trabalho. Exatamente. Foi tempo de trabalho. É, então tá... É, foco, né? Foco. E aí eu sou, como brasileira, eu fui dando oi para todo mundo, né? Ah, tudo bem, minha imagina. E me apresentei para ele também. E aí a resposta dele foi, Oi. Uhum. Meu nome é Júlia. Tá. E eu tava toda alegre, sempre conheceu, achei ele muito bonito, né? Mas eu falei, bom, acho que ele não tá interessado. Não queria muito conversar. Aí eu até introduzi, mas deixei pra lá, sabe? Então depois, eu acho que você me achou no Facebook. Foi isso? Você me adicionou lá o meu nome? Ou eu? Você me achou e eu mantei um dia. Eu achei ele, verdade. Eu achei ele, eu falei, ah, vou... Vai ver que dá alguma coisa. Vai dar uma stalkeada aí. Eu adicionei, assim, né? Um toque. Daí ele começou uma conversa. Só que daí, enfim, eu achei que os alemães iam ser mais diretos nessa questão do relacionamento. Não sei se é só você ou se é na Alemanha, mas eu achei um pouco confuso, assim. Não, no pátio de amor e sexualidade, os brasileiros são bem mais diretos. Bem mais diretos, né? Estão vivendo na rua durante o carnaval. Isso é... Essa aí é outra maneira. Eu não dou a parte, o carnaval. Mas aí, eu achei muito, assim, ambíguo, assim. Ele quer sair comigo? Ele não quer? Ele tá com medo? Ele não tá interessado? Ah, mas eu acho que... Assim, eu não sei, né? Eu não sou casado com uma brasileira, mas pelo que eu ouço, é por aí mesmo, né? É, tipo, vai acontecendo, né? É engraçado, porque... É, que nem o Yuri falou, né? O alemão... Tem várias formalidades na cultura alemã que a gente não tem no Brasil, né? Vocês podem falar várias aí. Só que pra isso, não tem a formalidade. Ah, estamos namorando, né? Só oficializar a coisa, não, né? É diferente, né? É estranho, né? Enfim, cada cultura é cada cultura, né? Até que teve. Ele me pediu depois em namoro. Então, teve dois. Eu fui lá no Google pesquisar como é que era a que funcionava no Brasil e aí falava, vou seguir a regra, né? Funcionava como namorada brasileira. Foi intuitivo. Mas eu ouvi falar, talvez... Eu não sei se isso é... Você pode me corrigir, que eu também nunca namorei na Alemanha, né? Só ele. É, que as alemãs são um pouco mais diretas. E elas não são tão abertas a relacionamentos. Então, talvez os alemãs tenham mais receio de tomar iniciativa, porque eles podem levar um fórum um pouco direto. Isso acontece? É. A gente falou no episódio 166 do Alemanha Cash sobre Fela Cultura, que é a cultura do erro, né? E teve uma psicóloga que participou, que fez doutorado aqui na Alemanha, pesquisando também sobre relacionamentos e tal. e ela comentou que até um pouco da sociedade em ser um pouco mais rígida, às vezes, na opinião dela, às vezes até no relacionamento, às vezes as pessoas ficam com receio de se expor com medo de levar o não, né? De medo de levar o fora, né? E no Brasil é menos. Tem gente também assim, mas na média é menos, né? Então, a gente falou sobre, mais ou menos também sobre isso, no episódio 166 do Alemanha Cash. Se você quer ouvir, dá uma escutada lá, que foi um papo bem diferente. Tá. Beleza, enviaram para a Alemanha, tranquilinho, e do nada agora chega. Cansei, cansei do Salkitoba de Munique, eu quero Salkitoba de Blumenau, vamos voltar para Santa Catarina. Como é que foi esse negócio aí? Eu não sabia que existe o segundo maior Salkitoba Fest em Blumenau desde o primeiro ano. Foi uma surpresa gigante. E desde, fomos cada ano. É, legal, né? Eu visitei a primeira vez durante a pandemia. Foi 2021, junto com ela, ela foi, ah, vamos visitar minha família durante o Natal. E o plano foi ficar dois ou três semanas. Mas foi esse inverno, bem cinza na Alemanha, com bastante restrições de Covid. E aqui a vida foi um pouquinho mais leve, foi verão, né? e Florianópolis é linda. Então, pegamos alguns dias na praia, então foi uma experiência especial. Então, eu, e no mesmo tempo, eu também conheci alguns startups daqui. Algumas empresas de inovação, de tecnologia. É, mas, na minha opinião, faltava a conexão internacional. Eles não têm a visão pra entrar no mercado de fora. Então, eu percebi uma grande oportunidade. Então, o plano inicial foi ficar aqui três semanas, ficamos três meses, no final, e eu falei pra ela, olha, eu quero voltar pra cá, mudar pra cá, ano que vem. Então, eu fiz a parte de exit no meu startup e mudamos pra cá no Natal 2022. É, menos de um ano depois, né? Aham. Olha só. Ah, faz um tempinho que estão aí já, então. Vender tudo novamente na Alemanha, compramos todos os móveis, vendemos tudo no Iberkline Anzeigen. Você conhece? Ah, eu também. Conheço muito bem. Então, foi uma experiência. Ainda pegamos um 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 como falar isso? Um porão. Um porão. Um porão. Porão. Deixar algumas coisas lá que não tínhamos certeza que queremos ficar aqui. Então, segunda mudança internacional que a gente fez junto. Então, foi isso. Ficou três anos, três anos na Alemanha, então, Julia, mais ou menos. Dois e meio. Dois e meio. Na verdade, toda a pandemia. Bem a época ali da pandemia. A época mais difícil pra estar na Alemanha. Pegou uma época bem ruim, né? Então, foi fácil me convencer pra voltar, né? É. Eu conheço gente que chegou também nessa época e ficaram bem tristes, assim. Eu falei, não, aguenta aí, quando o passado é melhor, porque, né? Tem muita coisa pra viajar e conhecer aqui. Talvez pro Yulian não seja tão interessante, porque ele é daqui, mas pra gente que é brasileiro e tal, a gente gosta de... Porque o Brasil é gigante, né? O Brasil é o tamanho da Europa quase, né? Então, tem um monte de lugar legal pra visitar, mas pra nós é tudo Brasil, né? E aí tem essa diferença, né? A gente bateu muito a perna aqui, viu? Nossa, tem muito lugar. A gente casou nesse meio tempo, né? Durante a pandemia e aí a gente aproveitou pra viajar alguns lugares e tava tudo vazio. Então, a gente foi pra Itália e não tinha nenhum turista. A gente viajou todo o estado de Bayern ali, aqueles lagos maravilhosos, também vazios, tem nenhum turista. Então, foi muito bom. A gente aproveitou bastante até, assim. Pra nós foi uma época legal, na verdade. É. Nós gostamos ficar mais na casa, então, e juntos, então, foi obviamente restritivo, mas... É, a gente não tinha muito amigo, mas a gente tinha um outro e... É. Eu ainda tinha meus amigos antigos, como você falou. Júlia, algumas amigas mais internacionais. Assim, duas, é. Difícil. Mas aí a gente veio pro Brasil e acho que foi a melhor decisão depois de tudo que a gente passou. Então, chegamos aqui. Legal, legal. Começamos a trabalhar e... você gravar vídeos. Gravar vídeos. Da minha experiência no Brasil. Então, o primeiro vídeo foi em Blumenau, na verdade. Foi o primeiro vídeo em Blumenau. Fazendo o que em Blumenau? Tomando cerveja, né? Visitando a Vila Germânica. Fui. A Vila Germânica. Nosso aniversário. Eu tinha um cliente em Pomerode, também perto, outra de la regia alemã. Caraca. E aí? Decidimos visitar. E eles tentou falar lá que eles falam um alemão atravessado lá, né? Eu batizei... Eu tô falando, né? Não existe essa documentação ainda, né? Mas eu chamo de Blumendeut, né? Que é o alemão de Blumenau, né? E você tentou falar alemão com o pessoal lá? Conseguiu entender alguma coisa? Conseguiu, mas não é um sotaque que existe na Alemanha, na verdade. Sim. É um sotaque que eu tinha uma região da Alemanha umas seis gerações depois. Então... Sim. É bem alterado. É legal. Mas é impressionante. E tem umas palavras que eles... Tu já falava português? Entendia português nessa época que você... Um pouco. Eu fiz aulas particulares os primeiros três a seis meses pra aprender porque eu percebi que precisa falar. Mesmo como na Alemanha. Não tem como. Precisa falar e dom. É pra fazer negócio tem que falar a língua local. Não tem... Claro. Com certeza. Mas o que eu ia falar aqui eu noto agora que eu entendo alemão. Eles pegam como o idioma é uma versão antiga do alemão e muitas palavras... O idioma é um organismo vivo, né? Ele vai mudando, né? E aí tem muitas palavras que é metade alemão metade português, né? Eles juntam palavras em português com palavras em alemão e criaram uma palavra e é muito engraçado isso, cara. É muito engraçado. É. É muito engraçado. Eu não falo fluente em alemão, então eu não sei, mas você percebeu? S.B. E conta aí, Julian. Chegou em Blumenau já é o nome. Inclusive tem uma... um bairro, alguma... não sei se é uma cidade ou o quê, perto de Munique que o nome é Blumenau, inclusive, né? Ah. É. E eu já falei pra algumas pessoas que elas ficam indignadas com isso, assim. Não sei qual que foi a tua impressão de chegar lá. A Vila Germanga é muito bonitinha aquele lugar, né? É um pedaço. É diferente no Brasil, né? Eu não sei qual que foi a tua visão de... a tua impressão de chegar num lugar desse. É. Eu também tinha nenhuma expectativa pra chegar lá. Foi a sala de negócio e falaram, tá, vamos visitar lá. É um vilarejo alemão e... no interior, né? Então, foi uma jornada daqui dois ou três horas com algumas ruas menos alemãs. E... Chegamos lá e de nada foi essa Vila Germánica, alguns prédios alemãs. Então... E Julia fez um vídeo alemão visitando Blumenau, a Vila Germánica. Blumenau. E aí, foi uma surpresa, então, né? Acho que poucos alemãs... Alemãs que não têm contato, que não sabem nada sobre o Brasil, não fazem ideia, né? Que teve colônias alemãs, né? Depois dos Estados Unidos, o país que mais recebeu imigrantes alemãs foi o Brasil, né? Então, principalmente no sul do Brasil, tem... eu... vamos dizer assim, o estereótipo do alemão que a gente tem no Brasil, eu acho que é mais comum em Pomerode do que na Alemanha. É, mas eu acho muito legal, assim, o que me surpreendeu, porque eu também, eu tinha ido pra Blumenau quando eu tinha, acho que 5, 6 anos, meus pais me levaram na Oktoberfest, mas nunca tinham voltado. E depois de estar na Alemanha, eu percebi que o que eles mais celebram lá, que eu achei legal, não é a Alemanha em si, que eu acho que isso muita gente confunde, né? Que eles acham, ai, a gente tem orgulho de ser alemão. Eu acho que, na minha visão, o que me pareceu é que eles têm orgulho dos ancestrais deles, que imigraram lá, entendeu? Que é diferente, então, é uma cultura que celebra ali o... Tudo que eles passaram de dificuldade ali na cidade, que teve, além das enchentes que a gente conhece, também emigrar pra aquele país, construir escolas, porque o alemão, que foi pra lá, foi pra lá e criou toda uma infraestrutura. Criou escola, hospital, empresas, então, assim, não chegou e, ah, vamos se virar. Então, eles, como o alemão, né? Eles fizeram aquela comunidade, Então, eles tinham conhecimento já, também trouxeram, né? Levaram, no caso, pro Brasil. E por isso que outras nacionalidades, né? Se perderam, tipo, a italiana, a gente não tem uma... Eu não conheço uma cidade toda italiana no Brasil, né? Mas a Alemanha até hoje tem, então eu acho isso muito interessante, assim. E aí eu achei hilário o alemão na vila germânica e ele tudo, ele analisando seriamente. Ele, ah, vamos ver se a casa tem a mesma qualidade, o mesmo padrão, né? Vamos ver se a cerveja é a mesma. Bem alemão. Bem alemão. Reinhardt, que boto! Mas existe. Então, tem cerveja muito boa lá. É. Tem cerveja muito boa. Eu defendo também, lá em Blumenau, principalmente, Floripa também tem umas bem boas, Curitiba também tem coisa boa, e você consegue tomar coisa boa, sim. Só que a do dia a dia não é tão boa, né? Esse é o ponto, né? A popular aqui, né? As bramas e não sei. É difícil, né, Julio? É. Pra acostumar. Vamos falar assim. Não, mas é bom ainda achar algumas cervejas de reinheit que boto. E a comida também existe. comida tradicional da Alemanha ainda existe lá. Pra ato e todas as coisas. Então, foi bem legal. E fizemos esse primeiro vídeo e viralizou mesmo as a jornada do newspaper. Ah, é. Até o jornal de Blumenau queria entrevistar o Julian. Então, eu tinha essa conta minha do TikTok com, sei lá, três pessoas. Eu publiquei esse vídeo pra, assim, pra compartilhar com a família, né? E quando eu vi tava dez mil visualizações. Aí, depois de uma hora tinha cem mil. Aí, depois de um dia tinha quinhentos mil, sabe o que foi? Caraca. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui, né? E aí, veio o jornal de Blumenau. Queria entrevistar o Julian sobre a experiência dele em Blumenau, como é que foi, né? Então, a gente fez ali uma... Ele fez uma entrevista em português, foi bem legal. E aí, a partir disso, eu fui lendo os comentários e isso, assim, eu não tinha nenhum canal de mídia social, não trabalhava com isso. Então, foi bem estranho, porque no início, várias pessoas tinham gente reclamando, a gente achando engraçado, sabe aquela coisa de... É, normal, né? Normal. E aí, muita gente falando assim, não, faz ele provar cerveja, faz ele provar cerveja de Blumenau. Só que a gente já tava em Florianópolis. E eu falei, bom, não tenho cerveja de Blumenau, mas eu posso ir no supermercado e pegar uma cerveja dos brasileiros e fazer ele provar. Brama, Macaiza. Skin. Julia não bebe, então ela tem nenhuma ideia do coração mesmo. Eu peguei, assim, as mais baratas, eu falei, vou pegar essas aqui, peguei acho que umas 5, 6. Aí eu falei, Julia, vamos fazer um vídeo aqui do Prova, eu vou ver se a galera curte. E aí, esse vídeo gerou mais engajamento ainda. É, imagina, né? Foi indo assim, cada vídeo... Eu acho que foi aí que eu conheci vocês, porque eu vi esse vídeo, eu acho. É, o primeiro. Tomando cerveja e tal, né? Teve até seguidor do Alemanha Cash, eu falei, faz igual aí, provando as alemanhas. Eu falei, ah, mas é essa? É boa, essa aqui é melhor ainda, essa aqui é muito boa. Boa também, boa também, essa eu compro, essa eu compro. Mas tem aquelas que vendem no supermercado, tipo no Aldi, que vendem numa embalagem de plástico, aquela é ruim. Não, isso não é cerveja. Aquela é ruim. Aquilo é ruim. É ruim. Mas custa, sei lá, 50 centavos. 50 centavos, eu acho que é a garrafa. O valor é um bom indicador lá. Se é menos de 30 ou 40 cents, é... não pra aproveitar. Sei lá, a cerveja custa 50 e a Yuppan custa 25. Então, se a Yuppan custa mais que a cerveja, não é um bom senão. Já tá tudo errado. Já tá tudo errado. A embalagem vale mais que o líquido, né? Exato. Falando agora de uma coisa bem cultural, né? Não sei, né? Eu não conheço o Yulian, né? Mas o alemão médio, ele é bem metódico, né? Ele gosta de ter a agenda dele preenchida, cheia de termine, e tal dia, tal coisa, e assim. E, consequentemente, esse povo tem mais dificuldade com espontaneidade, com coisas de última hora, ou sem muito planejamento. Como é que é o casal aí? Como é que são vocês aí? Já conseguiram entrar no consenso? É bem estereótipo. É bagunceira e bem organizado aqui, né? Mas, primeiro, como é que tu se sente nessa bagunça? No Brasil, né? O Brasil é o país da incerteza. É, no país, foi no início pra acostumar um pouquinho. Especialmente, o WhatsApp, o WhatsApp, pra mim, foi uma coisa horrível. Todo mundo tá entrando, mandando dois minutos de áudio. Eu não falo muito bem português, e você tá mandando áudio, e você quer falar na hora, então você pode marcar uma reunião. Não, mas achamos uma maneira. E como as pessoas que eu trabalho hoje, eles marcam uma reunião, e respondem por e-mail, não por... nossa família, eu faço parte de organização financeira, administrativa, e Julia faz parte criativa. What a surprise. Se você olhar o calendário dele, é organizado tudo por cor, por horário, por tipo, então é... Sério, grupado por... Caraca, viu? Olha, eu vou falar que eu assumi o calendário na Alemanha também, mas eu não sou... eu deixo uns tempos livres lá pra... Ah, sei lá, tá quente hoje, vou fazer qualquer coisa aí na rua, sei lá, mas algumas coisas eu tenho que fixar no calendário, senão não dá certo. É bom. É bom? Eu queria ser assim, é muito melhor. Tanto que assim, é uma diferença clara entre eu e ele, é se alguém me liga, eu atendo. Vou ver quem é. E ele, não, a pessoa não marcou o horário, quem que tá me ligando? Eu não vou atender, se não tiver na minha agenda, eu não vou atender. Então é uma diferença clara. meu pai, minha mãe, meu irmão, eu atendo, senão eu não atendo. Até a família lhe marca. Semana, que vem domingo, às três horas. Mas eu também deixei alguns tempos mais livres na agenda agora, pelos atrasos que acontecem, mesmo comigo, eu gosto, pra mim foi bem, muito estresse. Estresse? Na Alemanha, sempre, ok, próxima reunião, próxima reunião, próxima reunião, ok, vamos pra casa aí. E mais uma reunião como amigos. Então, foi sempre um estresse pra mim, então aqui, eu gosto um pouquinho mais leve. A questão de fazer espontâneo, em alemão, quando se usa a palavra espontâneo, pra mim já não é mais espontâneo, porque se você tá falando que é espontâneo, vamos fazer, é, exato, vamos sair tomar uma cerveja espontânea semana que vem. Não, já não é mais, espontâneo pra mim é ligou agora, tá fazendo o que? Nada, então vamos tomar uma cerveja. Isso é espontâneo. Isso é espontâneo. É, então não dá pra traduzir um pra um. Mas assim, a gente tem, eu acho que o que a gente tem em comum é que nós dois somos mais introvertidos, então a gente não é muito de sair, de ver amigos, né, a gente gosta mais de ficar em casa e fazer coisas, eu e ele. Então a gente geralmente deixa um dia na semana livre, tipo sábado, domingo, a gente escolhe um, que a gente, é o dia espontâneo, então o que a gente tiver afim de fazer, vai fazer. se a gente tá afim de só ver filme, a gente vê filme, se a gente tá afim de ir na praia, a gente vai, então é um dia que a gente tem. E às vezes coincide de alguém na minha família quer fazer alguma coisa, só que a gente tá, é o nosso dia espontâneo, não com os outros. Então isso a gente tem em comum, assim, da gente conseguir tentar preservar esse tempo junto, assim. Mas no dia a dia, por exemplo, a gente não consegue trabalhar junto. A gente tem que fazer algum trabalho junto, a gente se desentende, porque ele quer tudo bem, assim, organizado, e eu não consigo, eu tento, mas eu sofro, assim, então... Cadê o plano, tem que fazer o planejamento, senão não dá. Exatamente. Mas uma coisa que ele gostou muito, aqui, por exemplo, aqui na Alemanha não tem, é que aqui as pessoas fazem, almoço junto, né, quando vão trabalhar. Então elas têm aquela pausa de uma hora, e todo mundo almoçou junto, e conversa, e, sei lá, fofoca, ou fala da vida. E na Alemanha, como é que é na Alemanha? É, como é que é? Pega um pretzel lá, um muesli, sei lá, uma salada do Aldi, e aí, cara, ai, cara, nossa, bicho. Todas as viagens de negócio pra Alemanha. Agora eu tô bem acostumado com uma alimentação saudável, arroz, fechal, carne, alguma proteína. Então, preciso muito tempo pra acostumar normalmente durante as viagens de negócio pra Alemanha. A semana tá cheia, a agenda tá cheia, e comece café da manhã, às oito horas, e depois só almoço, mas tem sanduíche. e a tarde novamente, tem a água um pro outro. Então, tem sempre o pão. É verdade. Então... E a pausa de almoço é menor, né? É bem pequena. É 30 minutos, pegar um sanduíche da padaria. Às vezes nem faz. É, tem gente que só sai do escritório, vai até lá, pega, volta, às vezes vem comendo na estrada, aí já senta no computador, já vai fazer alguma coisa, e eu falo, caraca, vamos aí, vamos conversar e tal. Agora eu não tô indo mais muito pro escritório, mas antes eu falava pro pessoal, também já tô virando alemão, né? Falar, vamos dar uma caminhada. A gente saia caminhar, tipo, comia, almoçava rapidinho, daí saia caminhar. Ficava lá 20 minutos caminhando, daí voltava pra trabalhar. Aí era legal, daí conversava e tal, mas tinha que ter objetivo, né? Tipo, sentar aleatoriamente, aí não. Mas, ah, vamos caminhar até tal lugar e voltamos. Daí os caras iam junto. Daí isso a gente fazia bastante. A gente não venceu o alemão. No inverno e tal, era bom, né? Dar uma caminhadinha e tal. Mas, os caras, ai meu, nossa. E aí o que acontecia? Quando, já contei essa história no podcast, quando eu ia muito pro escritório, agora, depois do corona, não foi mais muito, eu também, né? Fazia marmita em casa, fazia um peixe, fazia um arroz, né? Levava uma salada e tal. E eu causava inveja lá no escritório, viu? O pessoal ficava de olho na minha comida, porque era todo mundo comendo pão, preto, sei lá, salada do Aldi. E eu, não, chegava do pessoal chegar no trabalho, sentar do meu lado e falar, o que você trouxe pra almoçar hoje? Perguntando pra mim. Ai, é muito diferente isso aí, cara. Escovar os dentes também, né? Terminava de almoçar, eu lá escovava os dentes, e os caras, nossa, que hábito bom você tem, né? É, né? É uma coisa bem brasileira mesmo. É diferente, né? Mas todos os alemães que visitaram, mas que gostam da rotina, de pegar um almoço um pouquinho mais longo, e vamos por um quilo, depois um cafezinho, e voltamos pra trabalho. Temos uma conversa durante o almoço. Então, eles falam, a vida aqui é bom. É. É sempre assim. Todos os colegas eram com um sorrisão aqui no rosto. Todo mundo aqui bem assim. É, levam na churrascaria. É. Quando eu trabalhava em Blumenau, vinham os alemães lá visitar a gente, a gente levava pra churrascaria. Cara, esses caras comiam, viu? Meu Deus do céu, comiam, cara. Nossa. Não conseguiam nem andar depois. E vem cá. E o silêncio. O barulho do Brasil. É muito barulhento? Acostumou já? É muito. Pra mim, eu também sou bem sensitivo pra som. Então, pra mim, sempre é muito barulho. E moramos aqui na cidade, mesmo o trânsito aqui. E porque as janelas, acho que a maior diferença entre o Brasil e a Alemanha, as janelas. Porta, janela. E as janelas aqui não tem insulação. Então, cada caminhão, cada moto aqui, acordamos à noite. Então, e... Acho que outro exemplo é alguns restaurantes, o transporte. Todo mundo tá conversando aqui na Alemanha. Na Alemanha, quieta, né, cara? Quieta. É muito engraçado isso. Não, eu gosto, na verdade. Também me deixa um pouquinho mais feliz cada dia, então. É bom. É, mas é estranho, né? Tu faz a coisa do seu, mas... É. A festa com a família, até que todo mundo tá gritando. É, não. É, esses almoços de família, é uma beleza, né? Quando vê, depois de tomar mais cerveja mesmo, tá todo mundo falando alto, né? É, quem fala mais alto pra ganhar ali na conversa. E o Júlio só fica ali, só observando aquilo ali. É, o último Natal foram nossas duas famílias juntos, minha família. Ai, a família alemã veio pra cá. Ah, meu, daí o pessoal, comunicação é ruim daí, né? E eles foram, opa, que bagulho. Porque a família dela foi como uma festa. Ah, vamos tomar uma espumante, vamos conversar, vamos fazer um jogo. e minha família é mais sentado na sopa, mais tranquilo. E é engraçado que é, acaba absorvendo da família, né? Por exemplo, o meu filho, tá indo no, no, no quita, né? Que é como se fosse uma creche, assim, né? E, pô, a gente faz bagunça em casa, né? A gente faz barulho e tal, canta com ele, joga ele pra cima, ele faz um monte de bagunça, né? Bem brasileirão. E aí eu noto os coleguinhas dele na, na, na quita, na creche, eles são, parecem bem mais contidos do que o meu filho, assim. Meu filho já é um pouco mais brasileiro, assim, sabe? Fala alto, as professoras falam que quando, na sexta-feira, tem aula de música, né? Que eles dançam e cantam, ela sempre fala, ele é o mais feliz, ele é o que mais canta, ele é o que mais dança. Eu falei, tá no gene, né? Não é possível esse negócio. Ah, mas essa é a palavra-chave, ó. Ele é o mais feliz. Eu sou um cara mais, é, eu sou um pouco mais contido, assim, comparado com o brasileiro médio. Mas comparado com os locais, eu acho que não. É, mas eu acho que isso que é legal, né? Ele é o mais feliz, então, é o que a gente sempre tenta pensar, assim, pro nosso filho, né? A gente quer ensinar a responsabilidade, né? A disciplina. A disciplina alemã, que eu acho que eu valorizo muito isso, eu vejo o quanto a vida dele é melhor com isso, e a minha, às vezes, é uma bagunça, porque eu não tenho. Mas como ter isso sem perder a alegria que a gente tem, sabe? Porque não pode ser tão disciplinado ao ponto de sofrer e viver estressado. Então, a gente tá tentando achar esse equilíbrio de ensinar um pouco dos dois, né? Que é, acho que é... Concordo contigo. Então, só falando pra audiência, pra quem não sabe, eles estão grávidos, né? De quanto tempo já? Sete meses. Tá quase, não? Sete meses! Tá aí. Na cara do gol! É. É, e agora vai ser o desafio, né? De criar no Brasil, e aí quais são as expectativas, né? Sua família é de Floripa, né, Júlia? Ah, pelo menos vai ter uma rede de apoio aí, né? É, apesar de eu estar querendo fazer a maioria sozinha, né? Talvez eu me arrependa disso depois. Claro, certo. Mas é um objetivo, assim. Como eu sou mais, de novo, introvertida, mais na minha, eu gosto de tentar não depender muito das pessoas. Mas é bom, né? Claro que é bom, assim. A minha família tá super feliz. É, minha mãe mesmo tá... Já quer roubar o meu filho pra ela, se puder, então tá... Então eu sei que vai chegar uma hora que eu vou falar assim, ah, então leva, vai, cuida aqui. É, eu acho que na verdade, bom pro casal também ter, pelo menos o dia que vocês dois quiserem sair e gravar o vídeo do Júlia tomando a cerveja importada brasileira, não sei. Dá pra vocês terem alguém pra deixar lá, né? E aqui, falando por nós, eu e a minha esposa, não tem, né? Não. É só nós, né? E aí é... É mais difícil achar uma vaga, tiquita, né? E tem isso também, né? Tem isso, né? Mesmo você pagando, né? Querendo pagar uma particular, você não tem vaga, né? Na Alemanha, você não pode pagar prioridade. É uma coisa que eu pessoalmente gosto aqui. Se você paga uma pessoa, você pode também ter um serviço maior. Na Alemanha, o princípio geral é tudo igual. Então... Além de que aqui você pode, às vezes, contratar alguém pra te ajudar numa faxina. É, agora sim. Na Alemanha também pode, né? É, mas o salário é muito parecido, né? Acho que tem menos diferença, né? Entre um salário e outro. Então, né? Por exemplo, aí você pode trabalhar na porte e uma pessoa que faz faxina pode ganhar quase a mesma coisa que você. Então, como é que você vai contratar alguém, né? É difícil. E aqui, quanto mais você se especializa, mais você cresce na empresa, você ganha mais e aí você pode contratar mais ajuda, né? Então... Mas, por exemplo, falando do que o Julian falou aqui, foi pro Brasil, viu as startups. Eu acho que tem muita coisa pra ser feita no Brasil ainda. Tem muita oportunidade. Muito mais que a Alemanha, né? Pra criar negócios, pra investir. Eu acho que o Brasil é o berço, né? Comparado com a Alemanha, tem muito mais. Mas se a vibe é outra, né? Talvez não empreender, ficar mais como empregado, você tem muitas vantagens aqui, né? Ah, muito mais. Até essa... Eu sempre falo aqui no podcast, né? Que tem a pirâmide das necessidades, né? Importâncias e tal, né? No Brasil, parece que o topo da pirâmide é o teu trabalho, né? E na Alemanha é a família. Porque eu noto que toda vez que tem algum problema, qualquer coisa, que eu falar um A no trabalho, eu disse, cara, vaza aí, some, vai embora, vai resolver teus problemas e deu, né? Não importa o que seja. E no Brasil, eu trabalhei muitos anos no Brasil e não era bem assim, né? Parecia que era sempre aquela pressão, né? De... Vamos entregar, se você, né? Se você sair do emprego, tem 10 aí esperando na porta. E aqui na Alemanha não é bem assim, né? Estão com 10 vagas em aberto, né? Tá faltando gente. Então a perspectiva é um pouco diferente, né? Isso eu gosto muito daqui. Eu acho que se você é CLT, a Alemanha é um paraíso, assim, comparado com o Brasil. Porque você tem muitos benefícios, além do... Ah, enfim... 30 dias úteis de férias, né? É, até se você tem filho, você consegue, às vezes, ficar um ano de licença, né? 30 e 35 horas por semana. Então eles respeitam muito como deveria ser, né? Os direitos. Mas se você quer empreender, se você quer começar um negócio, o Brasil é bem melhor, né? Só que a confusão do Brasil, às vezes, é complicada, então... Verdade. Então é importante a pessoa saber o perfil dela, a personalidade dela. Se ela não gosta de trabalhar para alguém e quer fazer o dela, ela vai ter que ficar aqui. Mas se não, vai para a Alemanha. Por exemplo, agora que a gente vai ter filho, não vai ter licença nenhuma, né? Vai ter que se virar. É uma desvantagem do Brasil, mas... É, tem vantagens e desvantagens. É, exato. Em cada lugar. Sim, tem que aproveitar o momento. Esse momento é melhor aí, fica aí. Depois, cansar, vocês têm a possibilidade, né? Só, vamos para a Alemanha, pode vir. Vai voltar, vai voltar. Então isso é... Isso é muito bom, né? E, Julian, mais uma pergunta bem específica. Você que é um cara ruivo, né? Cabelo vermelho, né? Eu já fui ruivo, né? Você pode ver que a minha barba é vermelha um pouco aqui, né? E você sofria bullying na escola também, aqui na Alemanha, ou não? Sim. Ah, na verdade, é bem comum. A mãe dela também é ruiva e falamos, ah, se o filho está ruivo, e mesmo a mãe dela aí, eu falo, eu prefiro que não, por causa do filho, né? Ah, pra mim não foi muito impacto, eu estava forte, então foi bom pra mim, mas... Ah, não, foi como certeza assiste. É engraçado isso, né? Só porque é diferente, né? Eu sofria bastante, mas também não dava muita bola. Na verdade, eu acho que acabou moldando a personalidade, né? De tanto o pessoal fazer piada, uma hora eu falei, ah, então vou fazer piada também, e acabou, sabe? E aí morreu, né? Mas mesmo aqui, então, sofre um pouco. Vamos saber. Não, a mesma coisa. É, né? É que você tinha o cabelo também bem, bem vermelho, né? Uhum. Agora eu acho que tá... Agora tá oio. É, o meu mudou bastante também, o meu quando era jovem, era vermelhinho, e depois agora tá ficando branco, ó. Foi um fogo. Na personalidade também, né? Não parava. Tá mudando, né? A mãe dele me contou. Eu tô preocupada como é que vai vir o nosso filho, tomara que ele venha mais calmo. No Brasil? Não. Não, né? No Brasil não vai ser, não. Tá, uma outra pergunta é sobre amizade, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem os amigos, né? Tem amigos de todo mundo, mas na verdade, na hora de fazer a mudança que eu falei antes, a gente não tem amigos, né? Como que vocês estão vendo isso agora nessa volta? Porque, querendo ou não, você também, né, Júlia? Ficou quantos? Quinze? Mais de quinze anos fora, né? Você falou, né? Não deve ter muitos mais amigos, deve ter perdido contato com vários. E como é que tá nessa volta aí? Estão sentindo dificuldade também? Ou tá tranquilo? Ou não penso nisso? Tenho a família e pronto? É, assim, como eu sou com a minha personalidade, isso não me afeta muito. Eu sou uma pessoa de poucos amigos mesmo. Mas, assim, as amizades que eu tinha de infância, assim, algumas, se mantêm. São aquelas amizades que você pode passar dez anos sem se falar, que quando a gente se encontra, não muda nada. Não muda nada. O sistema alemão, né? É. Mas eu não tenho aquelas amizades, assim, eu diria, de fazer mudança, né? Pra mim, isso é família. Pra mim, isso é o núcleo, assim, que a gente se apoia, independente do que aconteça. Talvez por eu ter saído de casa tão cedo, eu meio que me acostumei com isso, sabe? De fazer essas amizades, mas saber que é temporário, assim. É, imigrante passa muito por isso, né? É muito incerto morar fora, né? Às vezes você tá feliz, tá aí, tá de boa, tá trabalhando, mas daqui a pouco vai embora, né? Então, tem sempre, todo dia tem gente chegando, todo dia tem gente indo embora, né? Todo dia, é. Assim, pra mim, eu gosto muito disso, porque eu sofri muito ali no final da minha adolescência, né? 16, 17, 18 anos. Mas é que tu também foi numa época ruim, viu? Na época que os amigos são as coisas mais importantes da sua vida. Pois é, mas sabe que, assim, foi bem difícil, mas hoje eu vejo como a melhor coisa que aconteceu comigo, sabe? Porque eu consigo depender, eu digo pras pessoas, você pode me largar em qualquer lugar do mundo, que eu saberia me virar, sabe? Isso é uma coisa que eu conquistei. Era uma coisa que eu cresci, que eu nasci, eu tive que aprender sofrendo. Mas hoje eu tenho, assim, uma força, uma confiança em mim mesma, que eu não me preocupo, assim, ah, se eu sou amiga de alguém, a pessoa não fala mais comigo, se inventa uma fofoca. Eu falo, gente, tá tudo bem, entendeu? Eu tenho eu mesma, sabe? Hoje eu compartilho isso com o Júlia. Então, se você vai morar fora, eu digo assim, é uma das melhores coisas que você vai desenvolver, que no começo pode parecer aquela coisa, assim, difícil e sofrida, mas eu acho que também é o percurso natural da vida, talvez. Minha opinião talvez não seja, mas eu acho. Quanto mais velho você vai ficando, menos pessoas você tem. Mais sozinha você é, mas não que isso seja uma coisa ruim, né? Você vai sendo mais seletivo com quem você quer passar tempo, né? Você vê que você tem menos tempo nesse mundo e você começa a escolher bem. Então, pra mim isso é uma coisa muito boa, sim. Claro que hoje as pessoas convidam mais aqui no Brasil, né? Elas querem sair fazer alguma coisa. Até eu que acabo dizendo não, mas aqui é bem mais fácil, né? Na Alemanha foi esse choque. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum também. O Júlia, ele sabe até mais que eu. Ele tem mais amigos brasileiros que eu. Isso que eu ia perguntar. Que fazer amigos no Brasil acho que é mais fácil, né, Júlia? Foi bem fácil, né? Como você falou depois na segunda reunião, é amigo, vamos pegar uma cerveja. Você tá convidado pra churrasco, então facilita muito. E mundo, todo mundo aberto. Ah, tem outro amigo. Ele também é descendente alemão. Mas aqui é o contato. E na Alemanha é mais a privacidade. Tá, tem chute. Pra estrangeiros. Pra mim, ainda tenho todos os meus amigos da infância. Então agora tá um pouquinho mais complicado. Menos tempo na Alemanha e todo mundo... Filho e tal. Filhos. Acontece, vida normal. Mas acho que na Alemanha é mais no longo prazo e aqui funciona também muito bem pra estabelecer um novo, uma cidade. Então vamos fazer umas perguntinhas aí. Quero que vocês respondam espontaneamente. Comida, brasileira ou alemã? Brasileira. Qual que vocês mais gostam? Respondeu ele? Ou os dois? É, vai os dois juntos. Brasileira. Os dois? Churrasco no Brasil ou na Alemanha? Brasil. Octobofest. Munique ou Blumenau? Munique. Verão. No Brasil ou na Alemanha? Brasil. Ok. E a última pergunta. Futebol. Brasil ou Alemanha? Alemanha. Eu não sei dizer essa porque eu não assisto. Eu não assisto o futebol. Mas eu acho que assim, a nossa torcida é melhor. No Brasil. Ah, sim. Sim. Assistir um jogo aqui também é bem mais emocionante. É mais barulhento. Jogo pior. Não. Isso eu não sei. Não sei. E eu discordo. Então é isso. Agradeço a presença de vocês dois. Foi muito legal ouvir um pouco da história de quem fez o caminho contrário. Saiu da Alemanha pra ir para o Brasil. E fica o convite aí para as próximas gravações. E sucesso e felicidades aí com o Baby que está por vir. Muito obrigada. Muito obrigada, Thomas. Foi muito legal participar. Obrigada a todo mundo que escutou. Se vocês quiserem encontrar a gente é Julie Julian. Nas redes. E foi muito legal poder compartilhar um pouco. Acho que até a gente sempre acaba descobrindo uma coisa nova. Quando a gente fala sobre a nossa vida. Então muito, muito obrigada e... Tchau. Tchus. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tchus. Tchus.